É a pior seca da história do Amazonas. Nós temos ali uma supressão brutal da entrada do chamado corredor de umidade, ou seja, é o ar que transporta a umidade para as chuvas, e isso reduziu a quantidade de umidade que é muito comum nessa época do ano na faixa amazônica, fazendo com que o El Ninho criasse as condições de subsidência do ar, ou seja, do ar rebaixado, que impede a formação de nuvens sobre a floresta. Sem nuvens sobre florestas, não tem chuva e, consequentemente, os rios não são alimentados. Produção de ar-condicionado e aparelhos de TV pode ser prejudicada no Brasil até o final deste ano por causa da seca histórica no Amazonas. Como não chove há muito tempo, o nível dos principais rios caiu drasticamente. Na região norte do país, a principal forma para transportar produtos e insumos é pelo rio. Há cerca de 15 dias, o trabalho nas fábricas está suspenso porque os produtos não conseguem chegar. Não entra matéria-prima, não sai o produto final para venda. O Brasil teme que haja o desabastecimento desses produtos em alguns estados. No final do ano, os aparelhos de TV são os mais procurados nas lojas. E por causa do extremo calor, o ar-condicionado é uma necessidade. A seca no Amazonas pode comprometer também a produção de geladeiras, lava-louças, computadores. Há empresas com dificuldades para receber os insumos e outras que não conseguem escoar a produção. É um cenário preocupante em função da importância que os rios têm. Eles utilizam os rios, como a gente utiliza as nossas vias rodoviárias. O escoamento das produções são feitas pela rede hidrográfica. Além disso, está impactando também a morte de alguns animais e alteração em alguns ecossistemas aquáticos também. Boa parte da produção econômica, agrícola e industrial utiliza o rio Amazonas e seus afluentes. Se o rio Amazonas diminuir o seu volume, o seu calado, as grandes embarcações não navegam. É arriscado. Daí o grande prejuízo para a mobilidade e a circulação de bens e serviços na faixa amazônica. As entregas para o Natal já deveriam ter começado. E para a Black Friday também.